Mas pega fogo cabaré Vou cair numa gandaia Atrás de um rabo de saia De hoje sei que não passa Sexta-feira é só folia Bebo até raiar o dia Eu vou cair na margaça A mulher me abandonou Meu patrão me dispensou Já que tá tudo ferrado Eu vou cair na margaça